Fala, combatente! Tudo tranquilo? Aqui o primeiro tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu vou te dar cinco dicas pra você que vai servir no serviço militar obrigatório, agora no ano de 2020, e que vai passar pelo internato, que é aquele período ali onde você fica em regime de internato no batalhão, ou seja, não pode ir pra casa todo dia, vai dormir ali no batalhão, tá certo? Então, vou te dar cinco dicas bem importantes. Então, a primeira dica é o seguinte, fale menos e ouça mais, escute mais, afinal você já escutou, você já ouviu isso, nós temos dois ouvidos e uma boca, não é por acaso, então não seja aquele cara, já falei aqui pra você, aquele cara que fala demais, aquele cara postulão, então ouça mais, tá certo? Aprenda a ouvir melhor, a ouvir mais as pessoas, os seus amigos, tá? Não coloque as suas necessidades em primeiro lugar, ajude demais, seja alguém que está o tempo todo disposto a ajudar as outras pessoas, que isso com certeza vai se refletir em coisa boa pra você. A segunda coisa é não fazer corpo mole, não fique fazendo corpo mole no internato. A gente sabe, você vai estar cansado, você vai estar com sono, tá certo? Você vai estar abalado psicologicamente, isso é normal, mas não faça corpo mole, não vale a pena, não vale a pena fazer corpo mole no período de internato, mostre quem você é, mostre pra quem você veio, mostre o seu trabalho ali, o que é que você está disposto a fazer pra ser um soldado do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica, então não faça corpo mole em nada, tá? Então no seu serviço, na instrução que você vai ter, porra, vai ter a instrução teórica que você vai ter, você vai estar ali dormindo, você vai estar ali cansado, batendo cabeça, levanta, paga suas flexões, dá tapa na cara, mas porra, não fica fazendo corpo mole, não vale a pena, dê o exemplo pra você e pra os seus companheiros, pra os seus companheiros de turma, tá certo? A próxima coisa aqui, ó, por falar em companheiros, ajude os seus companheiros, ajude todos os seus companheiros, tá? Não seja desumido, ajude demais em tudo que você puder, de repente você vai ter um amigo lá que não sabe costurar, e a farda dele se costurou, ensina o cara a costurar, vai lá, costura pra ele, de repente o cara não sabe o bisu ali de engraxar o coturno, você já sabe, ensina ali pra ele, tá certo? De repente tem um cara lá que, porra, tá passando por alguma dificuldade em casa, tá? Ele tá passando por algum problema em casa, vai lá, senta com ele, cara, vamos conversar, pô, senão você não acha que é o caso a gente falar isso pro sargento, não? Pro tenente, explicar pra ele o que é que você tá passando, pra de repente eles poderem te ajudar, por quê, pessoal? Ninguém dentro do quartel é seu inimigo, tá? Então se você estiver passando por problemas realmente sérios em casa, algum familiar que tá com um problema grave, problema de saúde, onde você tem que informar, tá certo? Tem que informar. Não fique guardando esses problemas pra você, tá? Então informe, não fique com medo do sargento, do tenente, eles vão entender o seu problema, cara, tá? Então procure ajudar os demais. A próxima coisa é se destaque positivamente em tudo que você for fazer, se destaque. Então vai ter um corridão? Pô, aprende umas canções aí, ó, segue o Canções de TFM, aprende aí umas canções, puxa a canção no corridão, tá certo? Já se prepara com antecedência fisicamente pra você não ficar fazendo bacharia lá na corrida, no quartel, no TFM, tá? Se tem que fazer alguma coisa, faz rápido, faz bem feito, tá? Quando você estiver no seu quarto de hora lá, fica atento, faz os procedimentos no padrão, tá certo? Quando você for se apresentar pra um tenente, pra um sargento, presta continência de maneira, ali, eficiente, atitude, gestoração, você vai aprender sobre isso, tá? São os três elementos ali da sua continência, da sua apresentação, quando você vai se apresentar pra um superior hierárquico, tá? Então faça isso de uma forma que faça com que você se destaque positivamente. Sempre procure se destacar positivamente, tá? E outra coisa aqui, ó, planeje o seu futuro. Isso mesmo, planeje o seu futuro. Não seja aquele cara ali que tá sofrendo, ah, eu quero passar aqui meu ano de recruta e depois eu não sei o... Não, planeje o seu futuro, cara, tá? O que é que você quer fazer? Você vai querer servir por mais de um ano? Então você tem que ser um bom recruta. Você vai começar a estudar? Você vai fazer uma faculdade? Depois eu vou fazer outros vídeos aqui falando sobre isso com vocês, tá? Mas é importantíssimo que você comece já a pensar nos próximos anos da sua vida. Então não fique preso só naquele ano ali de recruta, não. Planeje os seus outros anos. O que você vai fazer? Afinal de contas, você é muito jovem, tem 19, 20 anos de idade, tá? Você tem toda a vida pela frente. E se possível, utilize essa oportunidade que você vai estar tendo, de ter um salário, né, de ter ali no mínimo um ano que você vai passar ali recebendo um salário ali mensal, alimentação, tá? Utilize isso a seu favor, tá? Invista num curso, faça uma faculdade, enfim, estude, tire sua carteira de habilitação, ajude sua família, mas pense no seu futuro, tá certo? E antes de terminar esse vídeo, eu quero te convidar a me seguir lá no Telegram. O link tá aqui, ó, na descrição, o Telegram é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp, então certeza que você vai curtir muito os conteúdos que eu trago lá pra vocês. Beleza? Espero mesmo que você tenha gostado. Curte o vídeo aí, tá? Deixe seu comentário aqui abaixo, que eu sempre olho pra fazer novos conteúdos pra vocês. Fé na missão? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus